Oi, gente, tudo beleza? E aí, como que vocês estão? Bom, galera, eu vou estar mostrando uma coisinha aqui, né, que eu acho que ficou mal explicada ontem. Aqui o Tigo ganhou ontem, né, gente? Ele colocou ali o que eu pedi e colocou uma mãozinha com o número 2 do lado, que também serve como símbolo da paz e também serve, galera, como o número 2, ok? Aí, gente, depois que eu fiz a entrega e do nada eu caí, né? Quem tava lá viu. Aí, gente, eu fui resolver umas coisas em offline. E aí, quando eu voltei, eu vi alguns posts em algumas comunidades de pessoas reclamando que ele não tinha colocado o número. Sim, ele tinha colocado o número. E, gente, eu sempre peço pra vocês não fazerem reclamações, fazerem elogios pra mim continuar fazendo as brincadeiras. Então, eu fiquei um pouco triste e chateada, mas já passou, gente, porque já passou o dia. Ontem ficou ontem. Hoje é um novo dia, cara. Hoje é um novo dia pra fazer novas coisas, né? Não vamos ficar apegados ao passado. Mas, assim, gente, foi um pouco chato ver tanto post das pessoas falando que ele não tinha colocado o número. Eu vi, assim, poucas pessoas felizes por ele ter ganhado. Ele sempre tá nos canais dando uma força pra um monte de gente. Ele respondeu certinho, tá? Sempre me dando moral. Gente, eu fiquei um pouco chateada com isso, tá? Mas, como eu disse pra vocês, já passou. Eu vi que algumas pessoas falaram ali que era o número 2 com a mãozinha. Eu quero agradecer essas pessoas, dizer que eu anotei o nomezinho de vocês. Deixa, ela entregou, tá certinho. O número 2, ele fez com a mãozinha. Vamos ser gratos, vamos agradecer. Então, esse é o tipo de pessoa, por favor, gente, que eu quero no meu canal, ok? Não estou brava com ninguém. Não, ontem foi ontem. Hoje é outro dia. Não estou brava com ninguém, ok, gente? Só vamos numa próxima vez, assim, antes de começar a fazer posts, né? Falando coisas que não são verdade. Você pegar e dar parabéns e ficar feliz por quem ganhou. E aqui é outra entreguinha pro Vini, cara. Eu tinha esquecido, como assim? Meu Deus, tem mais essa entreguinha aqui também, gente. Ó, o canal tá fazendo bastante entrega. Tá fazendo bastante brincadeira. Mas eu peço pra vocês, assim, dar moral, dar força, elogiar. Tá tudo certinho. Eu entrego os prêmios, os negocinhos do canal, gente. Há mais de dois anos. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Se eu entreguei, porque era pra aquela pessoa, sempre vai ser entregue certo, ok, gente? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado explicadinha aí, gente, tá? Que não fique nenhuma dúvida a respeito disso. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.